Olá a todos os nossos telespectadores da fanpage e ouvintes que sempre nos acompanham nas nossas emissoras de rádio. Tivemos um dia representado pelo tempo mais úmido, digamos, na faixa leste, na faixa litorânea. Uma área de baixa pressão atmosférica favoreceu o transporte de ar frio e úmido para as áreas do litoral norte, para as regiões do Vale do Itajaí, litoral sul, Grande Florianópolis, inclusive com alguns volumes bem representativos nos pontos do Vale do Itajaí ao litoral norte, onde teve algumas estações meteorológicas que registraram pontuais bem significativos. Inclusive até teve pontuais alagamentos e alguns transtornos em relação a essas chuvas que aconteceram durante este fim de semana em particular. Agora aqui nos setores do oeste, meio oeste e as áreas da serra em particular, boa parte dessas regiões nós tivemos o predomínio maior do sol. Um dia bonito, bem ensolarado, hoje sábado com um tempo bom, aqui na minha estação meteorológica, aqui em Chapecó, foi registrado temperatura próxima dos seus 30 graus. Foi uma temperatura bem aceitável dentro do previsto e algumas pancadas bem isoladas que foram favorecidas pelo maior aquecimento. Agora a tendência é que nós tenhamos um domingo com um tempo bastante estável, do oeste ao sul do estado. Essa umidade aí que está circulando aí nas áreas do litoral, ela fica mais direcionada para os setores aí do litoral norte. No litoral norte, alguns pontos do Vale do Itajaí, nós ainda seguimos aí com o céu nublado, com chuva, garô ocasional, alguns episódios aí de melhoria e também possíveis pontuais ainda representativos. Podem ainda acontecer por conta aí dessa convergência que está vindo dessas áreas do oceano. Nas áreas do litoral sul, em particular, nós vamos ter períodos maiores de sol. O sol, ele vai se fazer presente por bons intervalos e a chance de chuva, ela é mais isolada. Se tiver alguma garoa, algo de precipitação, é coisinha mais fraca. No geral, nas áreas aqui do oeste à serra, tempo bom, predomínio do sol, poucas nuvens e pancadas bem isoladas, típicas de verão. No início dessa próxima semana, o calor ele segue mais presente, principalmente nas áreas do litoral. No oeste e no extremo oeste, também poderemos ter alguns pontuais bem acima dos 30 graus, mas o calor ele vai ficar mais concentrado, principalmente no Vale do Itajaí e litoral norte e litoral sul. Então, nessas áreas nós vamos ter temperaturas bem altas, próximas aí dos seus 34, 36 e até alguns valores acima desse patamar. Agora nós vamos ter, então, portanto, início de semana com tempo bom, presença de sol e algumas nuvens por conta de uma massa de ar quente e pancadas bem isoladas, típicas de verão. Com as informações do tempo diretamente aqui de Chapecó, em parceria com Ronaldo Coutinho, nós vamos trazendo aí os boletins da previsão do tempo aqui diretamente das áreas do oeste e também ali da região de São Joaquim. Meteorologista Peter Schoer sempre trazendo essas informações. Um grande abraço para vocês e para todos que sempre nos acompanham. Curtam a nossa página e compartilhem. Um grande abraço! Um grande abraço!